Clubes pedem e parcelas do Profute podem ser suspensas durante a paralisação. Além disso, vamos falar da renovação de Caio Alexandre. O Botafogo deu início às tratativas e tem que correr contra o tempo se não quiser perder o jogador de graça, como aconteceu com vários outros ao longo dos últimos anos. Esses serão o tema do vídeo do Reserva e Negra de hoje. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações para você não perder nada, nenhum conteúdo que a gente está soltando. A gente está soltando vídeos diários durante essa quarentena. Deixa o seu like aqui, aperta o joinha aqui. Deixa o seu comentário aqui sobre o que você achou sobre o assunto do nosso vídeo, que a gente vai debater aqui. E compartilha esse vídeo nas redes sociais, no seu Facebook, nos grupos Facebook do Botafogo, nos grupos de WhatsApp do Botafogo que você tiver aí. Puxa esse debate, mantém todo mundo informado e entretido durante essa quarentena. É isso, o meu nome é Calilo Arbosa e bora pro vídeo. Os clubes fizeram um pedido formal e com a autorização, com a anuência, tanto da Aperfood quanto da CBF, será enviado um ofício ao Ministério da Economia para que durante esse tempo da paralisação, as parcelas do Profute sejam suspensas. O que é o Profute, para você que não sabe? O Profute foi um programa criado pela Dilma Rousseff e ele parcelou em 20 anos todas as dívidas que os clubes têm com o governo em recolhimento de impostos, dívidas fiscais, etc. Qualquer valor que o clube deva ao governo foi parcelado em 20 anos. O Botafogo é um dos que encabeça a dívida que... O Botafogo é um dos que encabeça o número de maiores devedores, vamos dizer assim. Não é à toa a nossa dívida total, trabalhista, governamental, impostos, chega a quase um bilhão de reais. E só que o argumento dos clubes é óbvio, é o mesmo argumento que você vai ter no mês que vem quando você for pagar as suas contas. Está todo mundo sem atividades, está todo mundo suspenso, ninguém pode trabalhar, então ninguém pode arrecadar. Então o Botafogo e todos os outros clubes brasileiros devem ter esse parcelamento suspenso porque isso é muito importante. Se tu não pagar o Profute, acontece o que aconteceu com a gente em 2014. A gente não pode pegar patrocínio, a gente tem nossas contas bloqueadas, enfim. Vocês lembram toda aquela história em 2014. Então para que aquilo não aconteça, os clubes pediram a CBF e o ofício chegará às mãos do Paulo Guedes. O ministro Onyx Lázaro já foi consultado e agora o ofício será entregue ao Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. E a gente espera que, pelo bom senso, ele dê essa canetada e ninguém tenha nenhum tipo de problema. O outro assunto de hoje, o Botafogo tem alguns jogadores importantes que têm o seu contrato terminando no final do ano. Um deles é Caio Alexandre, a joia da base, que vem ganhando destaque, que ganhou a titularidade como Paulo Autuori, que ao longo do tempo pode ser o único volante do Botafogo ali no time titular. Paulo Autuori vem treinando um esquema que joga só com o volante, com o Luiz Fernando, Luiz Henrique, Bruno Nazário e Ronda pelo meio e só ele ali na contenção. Então ele é uma peça fundamental para o Botafogo hoje. Na minha opinião, é um dos melhores jogadores do Botafogo, uma das melhores descobertas da base. E se o Botafogo não correr contra o tempo, o Botafogo vai perder ele de graça, porque como o contrato dele vai até o final do ano, a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe e ir embora, sendo que o Botafogo, quer dizer, deixando o Botafogo de mãos à banana. O Botafogo está estudando uma melhora no seu contrato, vai ressaltar que ele acabou de subir da base, então ele ainda tem um daqueles contratos. Eu não tenho informação oficial de quanto é o salário do Caio Alexandre, mas ele recebe o mesmo que ele ganhava quando era um jogador de base. Então a gente sabe que não é muita coisa, é muito fora da realidade do mundo do futebol, vamos dizer assim. Ele ainda ganha como uma pessoa comum, a gente sabe que os salários do futebol extrapolam um pouco a realidade do resto das pessoas, tirando dos jogadores de base que hoje é o Caio Alexandre. O Botafogo tem que tomar muito cuidado, tem que ir rápido e oferecer alguma coisa que ele possa pagar e que também não seja, e que seja aceitável ao jogador. Se a gente voltar um pouquinho nos últimos 3, 4 anos, a gente vai ver a penca de jogadores bons e com poder de revenda que a gente perdeu de graça por conta de... Por conta dos dirigentes não saberem tratar direito a renovação. A gente tem o exemplo do Sassá, que saiu de graça, era um grande valor do clube, o Botafogo poderia ter vendido o Sassá. O Emerson, que jogava de lateral direito, jogava de zagueiro, e um jogador que faz mais de uma função, faz mais de uma função bem e é novo, tem o seu valor muito maior do que os outros que fazem uma só posição. O Botafogo poderia ter arrecadado um bom dinheiro com ele, mais uma vez, perdeu ele de graça. E aqui a gente pode ficar o dia inteiro falando da gestão mais Botafogo de todos os jogadores que eles perderam de graça. O Sassá, o Sassá não, acabei de falar. Diogo Barbosa é outro exemplo, não era um jogador da base, mas era um jogador jovem, desconhecido, que o Botafogo pegou sem valor, que podia arrecadar milhões com ele. Ele foi depois pro Cruzeiro, depois foi pro Palmeiras. Pelo que ele jogava no Botafogo, o Botafogo poderia ter vendido ele pra Europa e ter arrecadado um bom dinheiro, mas saiu de graça, porque o Botafogo ou não soube renovar, não soube negociar, tentou, chegou muito tarde, o Diogo Barbosa é um exemplo. Quando o Botafogo chegou pra renovar pro Diogo, ele já tava fechado com o Cruzeiro. Mas pra que isso não aconteça com o que o Alexandre, o Botafogo está estudando uma proposta a ser feita. E aí assim, nenhuma proposta no mundo do futebol é aceita de primeiro, o Botafogo vai oferecer alguma coisa, aí ele vai pedir outra, e assim, um pouco mais aqui, um pouco mais ali, e assim se tornam as negociações. O Botafogo tem outros jogadores muito importantes ao elenco, que terminam o contrato no final do ano, e o Botafogo vai ter que correr atrás. E o cara Alexandre me preocupa muito, mas o que mais me preocupa é Marcelo Benevenuto. Marcelo Benevenuto tem o seu contrato ao fim do ano, e hoje é o melhor jogador do Botafogo. Esse sim, o Botafogo merece todos os esforços, porque além de nos dar muito retorno dentro de campo, ele pode nos dar muito retorno financeiro, porque, no mesmo caso do Emerson, ele faz mais uma opção, ele pode jogar na lateral direita, ele já chegou a fazer uma ou duas partidas no Botafogo mesmo, como volante, inclusive, e pensando em polivalência, e comparando com o exemplo que a gente deu do Emerson, o Marcelo é muito mais jogador que o Emerson Santos, então o Botafogo tem que se preocupar muito nessa questão, e correr contra o tempo, porque se chegar no meio do ano, chegar ali em junho, faltando seis meses, ele já poder assinar um pré-contrato. É óbvio que vão aparecer propostas, e possivelmente propostas, de clubes mais estruturados, com o melhor poder financeiro, que deixe o Botafogo de mão abanando, com algo que ele não possa cobrir nem pagar, que é assim que tem se dado nos últimos anos. Então, são notícias para a gente ficar ligado, como você já sabe, a gente vai trazer aqui, e a gente está trazendo conteúdo diário aqui no Resenha Homem Negra para você, para você fugir dessa quarentena, para você aí que está de saco cheio, de ficar em casa sem fazer nada. Aviso os amigos aí, que são Botafogoenses, que não tem mais o que fazer, que aqui no Resenha Homem Negra, todo dia tem conteúdo, tem notícias, tem análises, a gente vai soltar umas reflexões aí, eu estou pensando em uma ideia de vídeo muito maneiro para soltar aí nos próximos dias, a gente tem feito lives aqui, se você não participou da nossa live, ela está gravada aqui um pouco, a gente vai fazer outra nos próximos dias, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, então para você ficar ligado, para a gente poder bater esse papo, se você tiver alguma dúvida, que você quiser tirar sobre o Botafogo, e eu puder ajudar, é só ficar participando da nossa live, para você poder acompanhar, quando elas vão acontecer, é só nos seguir nas redes sociais, você vai lá no YouTube, quer dizer, você está no YouTube, mas você vai lá no Instagram, você vai lá no Twitter, você vai lá no nosso Facebook, a gente solta todos os dias lá, todas as informações de quando tem live, e lá a gente também solta notícias, às vezes, a notícia que a gente vai soltar no vídeo, a gente solta sempre antes no nosso site, e às vezes notícias que saem lá, não saem aqui, é isso rapaziada, para vocês que... então é isso rapaziada, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, assim toda vez que a gente soltar um vídeo, e se a gente fizer uma live eventualmente, se você não estiver ligado nas redes sociais, se você ativar no sininho, você vai receber uma notificação no seu celular, ou no seu computador, aonde você estiver na hora, vai aparecer lá, Resenha Alvinegra, soltou o novo vídeo, ou Resenha Alvinegra está ao vivo, segue a gente nas redes sociais, como eu falei, é tudo Resenha Alvinegra, em qualquer lugar que você colocar, Resenha Alvinegra, você vai encontrar a gente, e também, passa lá no portal do Botafogo, no portal do Botafogo, já que não pode ir nas lojas, você chega lá no portal do Botafogo, você pode comprar o seu produto, portaldobotafogo.com.br, ou portal do Botafogo, arroba o portal do Botafogo no Instagram, aquelas dicas de sempre, fica em casa, lave suas mãos, se alimente bem, só vá ao hospital, ou na rua, em caso de extrema necessidade, vamos ficar juntos, vamos se cuidar juntos, vamos se resguardar juntos, vamos assistir o Resenha Alvinegra em casa, para que o nosso futebol, volte o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento, em qualquer lugar, então, fica ligado aí, se vocês gostam do nosso conteúdo, eu apareço aí, com surpresa, em várias plataformas, segue a gente, e até o próximo vídeo.